Me diz o que é aqui, tu fez Pra me enfeitar Ainda lembro do teu cheiro A sensação de te ver passar Isso não quer mais sair da minha mente Preciso urgentemente consertar Tua voz dizendo, baby, volte sempre Minha mente não para de reprisar É que tu vale ouro E eu viciei Naquilo que a minha mente só criou Eram fantasias E o universo ele não juntou Um dia vou voltar Pra te encontrar E se não me quiser Não custava tentar Eu sou só um cara Igual qualquer um Isso não é só canal Sentimento é apenas um E eu não sei mais o que eu faço Se deixo pra depois Criou um laço Uma corrente Não sei se foi pra nós dois Te botei lá em cima Mas alguma coisa afastou Não sei se foi coisa de momento Ou a sorte não é só o que eu faço É que tu vale ouro E eu viciei Naquilo que a minha mente só criou Era um fantasiado E o universo ele não juntou Um dia vou voltar Pra te encontrar E se não me quiser E se não me quiser Não custava tentar Eu sou só um cara Igual qualquer um Isso não é só canal Sentimento é apenas um Um dia vou voltar Um dia vou voltar Um dia vou voltar E se não me quiser Um dia vou voltar Amém.